Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva neste canal, preciso de mais inscritos, eu não aguento isso, eu ainda sou muito mais inscritos do que eu, todos os dias fico doido. Olá pessoal, eu sou o Ricardo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e pessoal, traves aqui um vídeo, onde vamos já aqui com a Amber, portanto pessoal, fiquem pelo vídeo, que vai ser muito divertido e eu vou jogar pela primeira vez com a Amber. Bem pessoal, antes de irmos para o jogo com a Amber, vim a vos dizer para vocês, juntarem-se aqui ao nosso clube, neste momento estamos com 95 integrantes, portanto temos aqui 5 vagas para 5 inscritos de entrarem aqui no nosso clube, no Ricardo B.S. YouTube, portanto o código do clube é hashtag 2pypcl2rp e necessitam de apenas 11 mil troféus para entrarem aqui no nosso clube, E portanto pessoal, juntem-se aqui a nós, juntem-se aqui a nossa família, Ricardo B.S. YouTube, e portanto entrem aqui no clube, porque vão ser muito bem-vindos, e vão ser muito bem-recebidos aqui por todos, portanto juntem-se a nós, ok? E vão ser muito bem-vindos aqui ao clube, portanto é isso pessoal, bora lá então já com a Amber, bem, como vocês viram no último vídeo, eu ganhei a Amber, não é? Com uma sorte enorme, não é? Foi o meu primeiro brawler que ganhei nas caixas, meu primeiro brawler de andar que ganhei nas caixas, portanto bora lá jogar com a Amber, ok, eu tenho que receber convites, vamos colocar aqui não perturba, e bem pessoal, eu vou então jogar aqui, os mapas de, os mapas, eu não devia jogar muito estes mapas, mas ok, bora lá jogar estes mapas, da comunidade, são bastante divertidos, eu também quero gravar um vídeo para vocês, a receber da Amber, dos erros de troféus até aos 500 troféus, sem parar, portanto é isso, se bem que este mapas não é muito bom para a Amber, mas ok, bem, eu sei que a Amber é um bocado complicado, ok, este mapas aqui não vai ser nada bom para a Amber, ok, bora lá, este mapas aqui não vai ser nada bom para a Amber, ok, já está, bem, vamos ter que usar o auto-fire, estou mesmo a ver, vamos ter que usar o auto-fire para matar, bora lá, bem, bora lá, ok, quase que matámos aquele, tinha ali um coronel rough, tinha ali um coronel, bem, já tinha jogado este mapa antes, já tinha jogado este mapa antes, bem, bora lá, bora, preciso acertar os títulos para conseguir usar o ult, bem, bora lá, ok, também que agora eu vou morrer com a certeza, opa, exatamente, mas pelo menos agora já tenho o ult, bem, não sei como é que é, não sei muito bem como é que é o ult, bem, eu não sei se consigo usar daqui o ult, pois não consigo, não consigo, bem, e aqui temos que ir ao mesmo tempo, senão não vamos conseguir, bora lá, bora, bora, bem, eu sei que este brawler aqui é um bocado difícil de manusear, bem, é impossível, é impossível nós entrarmos ali agora, é impossível, temos que ir os 3 ao mesmo tempo, senão não vai dar, temos que ir os 3 ao mesmo tempo, senão este aqui não vai dar, bem, e esta colete está sempre aí sozinha, a colete não pode ir sozinha, e agora vai ir o spike agora, sozinho, bem, estes aqui parece que não tem cabeça para pensar, bem, nós aqui neste mapa temos que ir todos ao mesmo tempo, bem, bora lá, 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 não dá mesmo para entrar ali, neste mapa aqui não dá para entrar, não dá para entrar ali, temos que ir os 3 ao mesmo tempo, er 16, bom, se fomos todos preparados, não, não vai dar, não dá, ainda precisam estar ali com a fúria, não dá, não dá, é impossível, é impossível, estes meus colegas de equipa são burros, estes meus colegas de equipa, nós temos que ir os 3 ao mesmo tempo para termos alguma hipótese de entrar lá, bem, para eles foi fácil, não é, porque isto bastou a despocahão de, que eles conseguiu logo ganhar, não é, enfim, bora lá também testar o outro mapa, nós temos aqui outro mapa também da comunidade, que é o mapa do roubo, bora lá ver como é que é este mapa, bora lá testar também este mapa com o novo brawler, a ember, portanto bora lá, pessoal digam-me o que é que vocês acham aí da ember, o que é que vocês acham do brawler da ember, digam-me aí se vocês gostam da ember, por acaso eu até gosto, no geral eu gosto de todos os brawlers, eu até gosto da mecânica que ela tem, eu não sei muito bem como é que ela funciona ok, tipo a luta dela eu sei que deixa aquela coisa ali, mas eu não sei o que é que realmente faz, que eu ainda não vi, mas bora lá jogar este mapa, ok, temos aqui, isto aqui é a nossa, ok, isto aqui é a nossa, isto aqui é a nossa, ok, tem ali outro ember do outro lado, bem, este de byron aqui não estava danada, não é, bem, este de byron aqui não estava danada, não é, bem bora lá, o que é este mapa aqui é um com a ember, é um com a ember, esse mapa aqui é bom com a ember, o que é com a ember, também vou morrer o problema é esse, bem, e meus colegas de equipa, bem, meus colegas de equipa não vós em nada, bem, o meu problema é sempre o aleatórios, o problema é sempre os aleatórios, o problema é sempre os aleatórios, o problema é sempre os aleatórios,ن é, enfim, estou tentando colocar-me aqui a frente que é para tentar ganhar, mas estes meus colegas de equipa, por amor Deus, não jogam nada, bem, devem ser porque serem também muito iniciantes, não é, Os meus colegas de equipa não jogam mais nada, bem, bora lá jogar mais uma partida neste mapa, que eu até gostei deste mapa, bora lá jogar mais uma partida aqui no mapa, mas bem, estes meus colegas de equipa estão a jogar bastante mal, ok, eu acho que eles agora vão ir para aqui, ok, é só por este, bem, bora lá, ok, estão-se aqui a defender mesmo bem, eles aqui, eles aqui estão aqui parados, bem, isso vai ser quase impossível. Bem, ok, ok, dei um bocado de dano, não dei muito, não dei muito dano, bem, olha, 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 olha o que o Lu está a fazer, o que é que o Lu está a fazer, bem, eu não sei o que é que o Lu está a fazer, mas enfim. Bem, bora lá, bora lá, pessoal, acho que vamos ter muita hipótese, bem, realmente, já com aleatórios, é mesmo muito complicado, eu vou acabar por perder estas perdidas deste vídeo, mas enfim, pelo menos deu para testar a Amber, pelo menos deu para testar a Amber. Mas realmente, pessoal, já com aleatórios é mesmo muito complicado, bem, eles não dão um dano na caixa, bem, e os outros, não percebo, os outros jogam muito, os outros. Bem, estou de jogar todo tiro porque, para matá-los logo, não é, o cara está aqui com muito com miras. Bem, olhem, olhem este spike, também o spike é muito ao pé, não é, neste mapa, porque o spike ficar ali, ele dá muito dano, mas bem, estes, 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 estes coitos aqui, eles não... Bem, pessoal, tive de dar um corte, não conseguimos ganhar nenhuma partida neste vídeo, mas enfim, pelo menos deu para testar aqui a Amber. Eu não sei usar muito bem, eu sei que tenho que segurar a mira para dar o meu ataque, não é, e, portanto, é um bocado complicado jogar com a Amber, mas enfim, acho que deu pelo menos para testar, e em breve teremos um vídeo onde eu vou subir a Amber dos 0 troféus até 500 troféus, sem parar, portanto, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, caso não sejam inscritos ainda, e também ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, e, se puderem, ajudar muito o canal, compartilhem o canal com os vossos amigos, apenas basta copiarem o link deste vídeo, e mandarem para um amigo vosso, que nem conhece aqui o canal, portanto, aí, pessoal, eu sou o Ricardo, e... Fui!